Olha, eu tenho essa informação aqui que chegou lá do pessoal de Arauá. O pessoal de Arauá diz assim, olha, aqui em Arauá a gente precisa acordar de madrugada para pegar ficha para os médicos, cerca de 3 horas da manhã e a gente só consegue 15 fichas somente para toda a região aqui da cidade de Arauá. A gente vai entrar em contato com a Prefeitura de Arauá para ver o que pode ser feito. Foi a Vivi que falou com a gente. Por falar nisso, em saúde pública, eu vou chamar a Sara Medeiros, que ela está ao vivo na Unidade de Saúde, na Pia Beta, em Nossa Senhora do Socorro, que o pessoal está com um problema semelhante. Não é isso, Sara? Pois é, Ricardo, é isso mesmo. O que a gente entende é que esse não é um problema pontual somente aqui desse posto onde nós estamos, o José do Prado Barreto. Mas, infelizmente, é algo que é generalizado. A gente sempre escuta dos usuários do Sistema Único de Saúde essa dificuldade de marcação de exames e consultas no posto de saúde. Aqui no posto, especificamente, é aqui, nessa sala, que é realizado esse procedimento. Todas as vagas já foram preenchidas hoje pela mãe. Inclusive, a funcionária está ali, eu conversei com ela, ela não quer gravar entrevista, não tem autorização, mas ela já me disse que todas as vagas que estavam disponíveis para serem marcadas já foram tanto de exames como consultas. Aqui nessa parede tem afixado, ó, angiologista segunda-feira. Se você precisar marcar um angiologista, você só pode vir na segunda-feira e assim por diante. Vai aqui os dias, ali os dias também dos exames e os documentos que são necessários. Bom, mas, para conseguir marcar esses exames, as pessoas, Ricardo, infelizmente, têm que dormir, literalmente, aqui na porta do posto de saúde. Muita gente traz colchão, traz travesseiro e pernoita aqui. A Vanessa estava em casa, inclusive, quando viu os destaques que a gente deu, ela correu e veio para trazer essa reclamação, porque você é uma sofredora dessa situação, né, Vanessa? Com certeza. A gente tem que chegar aqui seis horas da noite para arriscar pegar no outro dia de manhã e ainda tem dias que não pega de jeito nenhum. A situação do posto está em uma situação muito crítica, porque a farmácia, ela só abre pela manhã. Se você estiver doente, se você tiver um pico de pressão, você não consegue pegar o remédio. Tem que esperar para o outro dia para pegar. Tem funcionários aqui que funcionam de manhã, mas tem funcionários que saem dez horas do dia, vai fazer unha do outro lado. E a gente fica até uma hora da tarde esperando o funcionário. Inclusive, o tempo que nós estivemos aqui, eu não vi nenhum recepcionista aqui. Tem um rapaz que está atendendo as pessoas o tempo todo, mas alguém parado aqui realmente nós não observamos. Não tem, porque toda sexta-feira é essa burocracia. O funcionário sai daqui para fazer unha. Então, é falta de coordenação. Eu acho que aqui está faltando uma direção. Exatamente isso. Pois é, Ricardo. Vou conversar aqui com a dona Sandra. A dona Sandra, inclusive, chegou aqui dizendo, olha, eu estou com muito sono, porque dormiu na porta, né, aqui. É verdade, eu dormi mesmo. E também estou aqui bêbada de sono, né, porque vim marcar e não consegui, né, mas minha filha e outras pessoas. Mas é uma pena que outras pessoas não estão aqui presentes. Mas só por nós estar aqui presentes, né, Vanessa, a minha filha, Rodrigo, né, e ali nós deiteados ali nessa pedra dura aí, né, com lençol e as muriçoca chupando nós, né, só zum, zum, zum. E quando chegamos aqui 11 horas da noite, né, e saímos daqui de manhã, e não, infelizmente, não consegui meus exames de diabetes, um monte de coisa. E não é da agora, não, né, que eu venho lutando para conseguir esse exame. E não consegui até agora, né. Aí eu vim, infelizmente, né, e também o que eu gostaria era ter a segurança aqui também, que não tem, e nós estamos arriscando nossas vidas. E, às vezes, também nós vêm aqui atrás de um remédio, infelizmente, não tem. Ok, Ricardo. Ou seja, são vários problemas, né, falta de segurança, é medicação, é realmente difícil para essa comunidade aqui da Pia Beta que precisa dos serviços aqui do posto de saúde. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, que encaminhou uma nota, né, e daqui a pouco eu volto para dar essa informação oficial. Obrigado, Sara Medeiros. Lembrando que a gente convidou o pessoal a participar ao vivo, mas por algum problema, o secretário não está presente, o secretário de comunicação tem que acompanhar o prefeito em uma audiência e ninguém pôde comparecer, mas eles enviaram uma nota, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco com Sara Medeiros. Chamar novamente Sara Medeiros, que está na Pia Beta em Nossa Senhora do Socorro, num posto de saúde lá. E aí o que a Prefeitura de Socorro tem a dizer com relação a essa situação aí no posto, Sara? Pois é, Ricardo, a nota que eles encaminharam para a nossa redação, para a nossa produção, fala somente do problema da marcação de exames, né? Mas a população, como a gente observou, colocou outros problemas aqui com relação à segurança, a medicamentos. Vou, então, passar a informação que eles deram com relação à marcação de exames, disseram que já estão entrando em contato com os setores responsáveis para intermediar as devidas soluções. Também acrescentou que a marcação de consultas e exames é realizada através de agendamento online pelo Sistema Único de Saúde, seguindo a determinação e disponibilidade do mesmo para as especialidades e procedimentos procurados pelos pacientes. E frisa também que o atendimento aqui no posto de saúde, ele começa a partir das 7 horas da manhã, momento quando são entregues as senhas. Então, não há necessidade de que as pessoas venham dormir aqui na porta do posto de saúde. E essas senhas, elas são entregues de acordo com a quantidade realmente de pessoas que tem aqui na porta do posto de saúde. Somente é a senha entregue para verificar quem chegou primeiro, né? Mas as pessoas dormem justamente por isso, né? Para serem os primeiros da fila para poder ter aí a sorte de conseguir a marcação dessa consulta, a marcação desse exame. A gente sabe que, na verdade, o que acontece na prática é isso, né, Ricardo? Com certeza. Não, chega em 7 horas para ver se você pega alguma senha, Sara. Não pega. O pessoal tem que chegar de madrugada. Infelizmente, na próxima vez, a gente vai tentar o secretário da saúde lá, o responsável pela saúde de socorro, ou ver com alguém da Secretaria da Comunicação para ver. Porque, ó, acabei de receber aqui. Aqui, no Parque dos Faróis também, muita gente dorme na porta do posto de saúde para tentar conseguir pegar a senha. Outra pessoa aqui, aqui no Marcos Freire, no Fernando Collor, no posto de saúde, dá uma desgraça. Nem remédio, nem médico, nem sumo para fazer curativo. O povo sofre. Remédio controlado como visperidona e fenotonaína. O pessoal está reclamando, não é à toa. Não é só aí no posto Piabeta, não. Por isso que a gente precisa ficar atento, chamar o pessoal, o representante da saúde, para falar, para não enviar somente nota. Porque dizer é o seguinte, não, as senhas começam a ser entregues a partir de 7 horas da manhã. A pessoa tem que chegar a 3. Para garantir, pelo menos, tentar a senha dela. Obrigado, Sara, por sua participação ao vivo, aqui comigo. Obrigado, Sara, por sua participação.